Preparar uma bela ceia de Natal é fundamental para a maioria dos brasileiros que reúnem-se em família nessa data tão especial. Pensando nisso, nós estamos aqui para poder ver umas dicas para você aprender a preparar bem o seu peru de Natal ou deixá-lo mais suculento. E quem vai dar essas dicas é o chefe Ivan Henrique. Ivan, quais são as dicas, esses truques que a gente pode fazer no dia a dia para que a nossa ceia seja completa e bem saborosa? Certo, a dica que eu vou dar aqui é uma aplicação de uma técnica de marinado, que é um tempero para ave. Sempre tendo como referência as nossas mães e avós que sempre fizeram isso durante os natais da infância. E hoje eu vou aplicar de uma forma mais profissional. É uma marinada líquida, onde eu tenho como ingredientes o mirepoá, que é composto de cenoura, cebola, salsão. Vou usar folha de louro, pimenta branca moída na hora, suco de laranja, caldo de galinha, sal, azeite de oliva, vinho branco e molho inglês para o tempero. Eu estou usando aqui um frango, essa técnica pode ser aplicada com qualquer tipo de ave, chester e principalmente o peru que é mais usado no Natal. Como é que a gente procede? Agrega os ingredientes em uma quantidade harmônica em relação ao tamanho da ave. O objetivo dessa marinada é desprender, é agregar sabor na ave. Obviamente eu vou fazer isso com uma antecedência mínima de 12 horas, 24 horas seria melhor ainda. Onde eu coloco um pouco de cada ingrediente. O motivo de eu utilizar pimenta branca não é escura, é por causa da coloração da proteína, simplesmente isso. Aí a gente vai agregar o suco de laranja, numa proporção de um peru de normalmente 5,4 kg. Se for uma ave menor, eu vou usar um pouco menos. Aqui a gente está só simulando. Agrega também o azeite de oliva, molho inglês, vinho branco. A gordura do azeite vai me dar sabor na ave e também no momento do assado vai dar um brilho na sua pele. O molho inglês dá muito sabor, ajuda na coloração escura que eu quero na pele, juntamente com o suco de laranja. E o vinho branco vai me dar um buquê, um sabor muito gostoso. E vai ajudar já no marinado, um cozimento a frio, durante esse tempo que a ave vai ficar na geladeira. O segredo então é esse tempero que a gente coloca? Isso, exatamente. Essa mistura do tempero e uma permanência mínima de 12 horas, 24 horas seria melhor ainda, para que esse tempero envolva bem a ave. Eu vou misturar bem esse tempero e, por exemplo, normalmente a dona de casa armazena a ave marinada num recipiente semelhante a esse, onde todo o líquido fica, na verdade, no fundo e não permeia toda a ave. Como é que eu faço para esse marinado envolver toda a água? Toda a ave. Eu coloco dentro de um saco plástico, eu compro um saco apropriado para isso, aí eu vou colocar a ave dentro do saco, junto com toda a marinada, vou retirar o ar e dar um nó. Quando eu retiro o ar que encosto o saco bem na ave, todo esse líquido vai subir e envolver toda a ave. Aí eu vou ter uma marinada perfeita. O chefe também ensina a finalização do prato. Após o tempo de marinada em geladeira, eu vou levar a minha ave com todo o seu marinado para a assadeira. Obviamente eu vou deixar o marinado em volta dele, porque se eu deixar concentrado alguns pedaços aqui, pode comprometer a coloração. E durante o assado, eu preciso glacear a ave, ou seja, todo o caldo da marinada que vai estar na assadeira, pelo menos de meia e meia hora, eu vou regar a minha ave com esse caldo. Pode correr o risco desse caldo secar. Então eu posso colocar um pouquinho mais na assadeira de vinho branco, suco de laranja ou algum caldo de cozimento. Eu posso ter um caldo de cozimento de ave e usar como base líquida para colocar na assadeira. E sempre glaceando a ave, ou seja, regando com uma concha o líquido que está na assadeira sobre a ave. Isso vai me ajudar muito em ter uma coloração bem atraente no final do assado. Os alunos ficaram interessados e ao mesmo tempo curiosos em conhecer nova maneira de preparar a carne para ser servida na ceia de Natal. O vinho já dá um sabor diferenciado. Por quê? Porque o álcool evapora e aí fica o sabor do vinho branco na receita. Aí eu vou fazer esse peru e vou usar os mesmos ingredientes do professor Ivan. Com praticidade e simplicidade, é possível incrementar preparando uma saborosa carne no Natal.